A coletiva de imprensa aconteceu devido ao não comparecimento do secretário de saúde Abdo Neme a uma reunião marcada para a tarde de quarta-feira. Os representantes declararam que poderão judicializar a questão por entenderem que caso o repasse não ocorra nos próximos dias, a população de campos sofrerá as consequências. O atraso do repasse municipal já soma 15 milhões referentes aos meses de julho, agosto e setembro. Em reunião, os hospitais Santa Casa e Beneficência informaram que poderão fechar a UTI e também cancelar cirurgias devido ao não pagamento dos funcionários que atuam nessas unidades. Segundo os diretores do hospitais, o repasse mensal da Prefeitura de Campos, a rede contratualizada, que atende 70% da demanda, é de 5 milhões, enquanto a rede própria, o Hospital Ferreira Machado e o Hospital Geral de Guarulhos, custa aos cofres públicos 30 milhões de reais para atender os 30% restantes, oriundos basicamente do setor emergencial.